E se nós formos um crente imaturo, falar assim, o pastor roubou a minha ideia, na verdade a ideia não é nossa, a ideia do Espírito Santo. Então se ele já compartilhou isso na entrada, eu já nem preciso mais falar desse texto, que na verdade para frutificar, só tem uma forma, está ligado em Cristo. Você pode gerar outros frutos, e frutos que aparentemente vão impressionar, mas se não estiver ligado em Cristo, esse fruto tem um tempo de validade útil, e apodrecerá, como apodrecerá, isso aqui são frutas, na verdade são de plásticos, né? Uma fruta que ela é gerada, que não seja em Cristo, ela tem um tempo de validade, e o próprio a natureza, o próprio oxigênio fará com que ela fique podre, Mas o fruto, gerado, na videira verdadeira, que é Cristo, são frutos eternos. Guarde isso. Por isso que eu e você, não podemos deixar, quando você perceber qualquer sinal, que você não está ligado em Cristo, repriorize a sua vida, repense a sua vida, o seu modelo de vida, e volte de novo, ao lugar de onde você não deveria ter saído, para poder se conectar, para poder frutificar, através de Cristo Jesus. E eu quero já, desse texto de Lucas 24, falar sobre a ressurreição de Cristo, e vamos seguir alguns versículos aqui, por favor. Diz assim a palavra, No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos, aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que eles lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos onze, e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho, mais nada. Afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. Continuando, por favor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povado chamado Emmaus, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminha? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontrando tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse, como vocês custam entender e como demora a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fiquem conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um para o outro ou um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos. Que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. E como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. É um texto interessante. Primeiro nós vamos ver nesses discípulos, que talvez não eram os discípulos principais. Mas faziam parte dos discípulos de Jesus. São os discípulos anônimos como Matias, por exemplo. Quando Judas morre, que precisa de um discípulo. Matias tinha todo o currículo, toda a habilidade, todo o protocolo que um apóstolo precisava ter. Porque ele havia caminhado com Jesus no anonimato. Não queria holofote, queria ficar ali na dele. Mas quando precisou de um homem, para assumir o lugar de Judas. Matias foi convidado. E temos esses dois discípulos que voltaram para o seu Emmaus, ou para a sua casa, ou para a sua família. Mas antes disso, eu queria entender com vocês, pensar um pouco com vocês, a respeito do investimento que eles fizeram em Jesus. Por quê? Deixar a sua casa. Deixar a sua família. Deixar a sua profissão. Para seguir Jesus. E aí? Será que nós podemos ficar decepcionados com Jesus? Sim ou não? Já pensou sobre isso? Podemos. Se a minha motivação, que me leva a caminhar com Cristo, não for correta, ao longo do caminho, eu vou me decepcionar com Cristo. O investimento deles foi um alto. A Bíblia não conta por quanto tempo eles caminharam com Jesus. E foram uns 36 meses. Mas eles se frustraram, por quê? Na expectativa do coração desses dois discípulos. Era que Jesus iria assumir o reino de Israel. Ou de Jerusalém. E eles seriam beneficiados por isso. Sabe o que eu penso nessa palavra, irmãos e irmãs? Qual tem sido a minha expectativa em caminhar com Cristo? Você já pensou sobre isso? Por que que nós aceitamos a Jesus? Por que que nós fazemos parte de uma comunidade evangélica? Qual é a motivação? Porque se a motivação for errada, a gente não consegue caminhar até o final. No meio do caminho a gente desiste. E eles, pensando que Jesus restauraria o reino de Israel. E com certeza, por fazer parte de Jesus, sobraria algum cargo público. Eles estariam no staff de Jesus. Como a gente até se aproxima de algum político. Para ser o seu assessor, para ser o seu coordenador de campanha. No nosso coração tem uma motivação de sermos beneficiados de alguma forma. E a aproximação desses dois discípulos, em Jesus, tinha essa motivação. E por isso que eles desistiram. No caminho eles conversavam. O testemunho das mulheres não fora suficiente, que Jesus havia ressuscitado. Também o testemunho de Pedro não fora suficiente. E agora eles, decepcionados com Cristo. Eles voltavam para sua casa. A motivação que nos leva a aproximar de Cristo, pode gerar em nós uma expectativa errada. Ao decepcionarmos com Cristo, por causa da nossa motivação errada. Também nós nos decepcionaremos com outras pessoas. Já aconteceu com você isso? Já aconteceu comigo? Sou testemunha. Eu lembro um dia, pastora Renata. Que eu tive uma situação na igreja que eu não soube tratar. Eu tive um problema com uma pessoa. E ao invés de eu procurá-la, eu procurei a pessoa acima dela. Como se eu fosse o esperto. Eu fui o mais idiota. Porque eu descumpri um princípio bíblico. Que diz assim, se você tem um problema com a pastora Renata, procure a pastora Renata. Não é a irmã dela. Eu esqueci o nome. Nádia. Por quê? Se eu procurar a Nádia de um problema com a pastora Renata, eu estou amplificando o problema. E aconteceu isso comigo há alguns anos atrás. Eu entrei numa enrascada que vocês não têm ideia. O meu amigo Flávio. Flávio, que está comigo há 10 anos. Pode esquecer o nome do amigo. Acompanhou a minha crise ministerial. Ele é testemunha disso. Conhece um pouco da minha história. O grande, 10 anos já, né Flávio. Irmãos. E como isso me trouxe uma tristeza. E eu tive que abandonar. Eu pensei em abandonar o Evangelho. Porque a minha motivação estava centrada em coisas temporais. Por isso já há dica. Se você tem um problema com alguém, procure a pessoa que tem um problema. Se ela não te ouvir, chama uma testemunha. Se não ouvir, chama uma terceira testemunha. Se não ouvir, leve para a direção da igreja. Essa é a proposta que está na Bíblia para nós. Só que a gente gosta de criar os nossos próprios modelos de resolver as coisas. E nos damos mal. E esses dois homens estão desistindo. E eu queria que você perguntasse para você. Para você mesmo. E depois, por que eles desistiram? Ou por que nós desistimos? Você já tentou responder essa pergunta? Esses dois discípulos. Tem muitas coisas para nos ensinar. Por que? Melhor é uma desistência verdadeira. Do que uma presença fingida. Às vezes eu falo assim. Flávio, eu estou com você. Uma pessoa que eu admiro na Bíblia. É Ruth. O empenho da palavra que Ruth dá para Noemi. É um exemplo de hombridade. Que muitos nós homens não temos condição de fazer. E as mulheres também. Eu estou contigo até o final. O teu Deus. Oh meu Deus. A sua luta é minha luta. O seu desafio é meu desafio. Onde você morrer, eu morrerei. Gente, isso é um empenho de palavra. De uma forma assim, muito absoluta. Nós caminhamos na vida cristã. E talvez encontremos poucas pessoas que tenham coragem de ter um empenho da palavra como esta. Um peso de uma palavra digna de um altar. Quando você aliançou com o seu cônjuge. Ou não, não é verdade? Quando nós, nesse altar. Quantas pessoas já se casaram nesse altar. E deram aqui o empenho da palavra. O testemunho daquilo que faria. E no meio do caminho a gente desiste. Por quê? As expectativas nos nossos corações eram erradas. Mas que nesta início de noite. Ou final de tarde. Que Deus, por sua graça. Venha tratar as expectativas erradas. Do meu coração. Para que eu possa repriorizar. O meu chamado. A minha vida cristã. O meu relacionamento com Cristo. Porque é nele, irmãos. Que nós venceremos. Temos que estar ligados neles. Isso é uma dependência até o final da vida. Dependemos de Cristo. Dependemos do relacionamento com Cristo. E eles aqui. Desistiram na mente. No coração. E no corpo. Por quê? Eles caminhavam de volta para Emmaus. Com os rostos entristecidos. E com o coração também. Falando da angústia. Da decepção que eles vivenciaram com Cristo. Por isso eu vou repetir. Eu não sei como que é a sua condição. Quando você diz que está junto. Mas se não é verdadeira. Repense. É tão bom. Andarmos com pessoas que falam. Eu estou com você. Mas não só na fala. Mas no corpo. Na mente. E no coração. Melhor é. Uma desistência verdadeira. Do que uma presença fingida. Por quê? Na desistência verdadeira. Nós poderemos ser alcançados. No caminho. Dos 11 quilômetros. De volta. Para a nossa casa. Até penso assim. Que todos nós. Precisamos um momento. Visitar o nosso Emmaus. Porque no Emmaus. É o tempo de você repensar. Como que você conduziu. Os seus últimos meses. Os seus últimos anos. E é interessante também aqui. É uma outra proposta bíblica. Que nos ensina. Mesmo na desistência. Caminhar em dois. Compartilhar. A tristezas. Por quê? É melhor sofrer em dois. Do que sofrer sozinho. Muitos que não querem sofrer. Sozinhos. Hoje estão. Indo para uma sala. Dos psicólogos. E dos psiquiatras. Não que eu sou contra isso. Que eu também já utilizei. Esse serviço. E foi muito bom. Mas é melhor. Andar em dois. Mas mesmo na tristeza. Pastor Enoque. Sim. Porque você tem com quem desabafar. Com quem falar as suas decepções. E eles voltam em dois. Flávio. Contando as suas decepções. Por que que estavam frustrados. Mas nesse caminho. Aleluia. Aleluia. Eles pararam. Mesmo triste. E expressaram para um terceiro. E um estranho. Que perguntou. O que que vocês discutem. Nessa caminhada. E aí eu quero trazer um pensamento. Para nós também. O que temos discutido. Quando convidamos o irmão. Para a mesa da nossa casa. Que tipo de assunto. Tem saído da minha boca. E da sua boca. O que que nós temos discutido. Nos últimos. Onze minutos. Onze horas. Onze horas talvez não. Que a gente está aqui né. Temos falado coisa boa. Nos onze meses. Nos últimos onze anos. O que que temos discutido. E conversado. Pensa sobre isso. Aleluia. Só que. Eles receberam uma pergunta chave. De Cristo. E se Cristo nos abordar. No caminho. E perguntar a Enoque. Sobre o que você. Tem discutido. Ao longo do caminho. Enquanto caminha. O que que você tem conversado com o Flávio. Enquanto você anda com ele. Qual assunto tem tomado conta da sua mente. Até porque. Nesses dois discípulos. Eles ainda estavam com a notícia antiga. Da sexta-feira. E muitas vezes irmãos. Guarde bem isso. Nós caminhamos. Uma vida. Com notícias de mortes. Com notícias tristes. Que aconteceram há tanto tempo. E a gente fica carregando isso. Na nossa memória. Quando Cristo já ressuscitou. Quando Cristo já nos fez nova criatura. Irmãos. Presta atenção. Por favor. Não carregue a sua vida. Com notícias. Que já não são verdadeiras. Ele estava com o jornal de sexta-feira. Da semana passada. E já era domingo. Domingo da ressurreição. E eles achando que Cristo ainda estava morto. O que que nós discutimos ao longo do caminho? Nos últimos 11 quilômetros. Qual tem sido o seu. Sua trilha sonora. O seu tema. O seu assunto. Você pode dizer. Noque. Você nem imagina o quanto estou triste. Por quê? Irmãos. Isso são memórias. Escravizadoras. Que Deus quer nos libertar. Eu lembro de uma situação. De um pastor nosso. Que é missionário na Espanha. Já há muitos anos. E. Toda a família está lá. Ele era um contador. E assumiu a obra. Foi para lá. Muita dificuldade. Porque não é fácil. E o filho dele cresceu. Tem duas. Tinha uma filha. Rebeca. E o filho chamado Samuel. O filho cresceu. E o filho veio para o Brasil. Para ser treinado pela igreja. Para se tornar um missionário. E ele passou pelo curso. Período de curso. Se preparou. E quando estava para voltar para a Espanha. Um garoto jovem. Com 19 anos. O convidaram para ir para a praia. E ele foi para a praia. E ele não voltou mais. E sabe quando acontece isso? A gente culpa Deus. Notícias tristes. E aí Deus. Por que você fez isso comigo? E esse pastor depois veio na nossa igreja. Alguns meses depois. Um ano e pouco depois. Ele veio fazer um trabalho no Brasil. E uma fala que ele disse no púlpito. Me marcou muito. Me marcou muito a minha vida. Quando ele falou assim. Irmãos. Eu demorei muitos meses. Para poder agradecer a Deus. A perda do meu filho. Como pode. Mas a palavra diz assim. Em tudo. Dai graças. Pois esta. É a vontade. Do nosso. Senhor Jesus Cristo. Será que eu e vocês estamos preparados. Para agradecer uma perda? É fácil agradecer ganhos. Porque os ganhos nos beneficiam. Os ganhos nos trazem alegria. Mas quando você viveu um momento de perda. Mas o que Deus quer em nossas vidas. É que nós não caminhamos. Com notícias tristes. Ou antigas. Perdurando em nossa mente. Trazendo tristeza às nossas mentes. Porque. Ele já ressuscitou. E se Cristo ressuscitou. Nós temos a garantia também. Da vida eterna. Através dele. E agora esses discípulos. São. Encontrados. Por Jesus. No caminho. E que chama a atenção. Irmãos. Irmãs. É que quando Jesus. Os encontra. Jesus. Fala de Moisés. Dos onze. Dos onze quilômetros. Que eu acredito. Que ia demorar bastante. Que é. Creio que ele estava a pé. Quem já andou. Onze quilômetros a pé aqui. Alguém já andou. Imagina lá na. Em Jerusalém. Eu não conheço o trajeto de Jerusalém para a irmã. Eu ainda não conheço esse trajeto. Mas acho que era interessante fazer uma trajetória dessa para ver. E eu quero. E eu fico pensando. Quanto tempo Jesus teve para falar. Do evangelho. Do próprio Jesus para ele. Se ele saberem que era Jesus. E isso nos traz um desafio. Se algum de vocês. Em dois mil e dezoito. Deus preparar uma viagem para a Europa. De doze horas. E te colocar de um lado de um estranho. Será que você teria. Condição. De onze horas. Falar acerca de Jesus. Para alguém. Será que eu conheço Jesus. A ponto de falar. Dele. Para uma outra pessoa. E Jesus. Discorre todo. O texto de Moisés. Que escreveu. Pentateuco. E fala sobre os profetas. Todos os profetas. Os maiores. E os menores. E eu faço uma pergunta para mim. O que que Obadias. O profeta menor. Fala sobre Jesus. Perceba a importância. De a gente conhecer Jesus. A partir. Desse livro. E a pergunta. Para mim primeiro. Quanto eu consulto esse livro. Diariamente. Por que você não conseguirá falar de alguém que você não conhece. Tem algum casal aqui nesta noite? Quem é casal? Vocês dois. Vem aqui. Rapidinho. Por favor. Não vou pôr vocês numa fria não. Pode ficar tranquilos. Espero que não. Não. Ellen. Ellen e Cristiano. Cristiano. Fala para mim. Acerca do Flávio. Eu não conheço. Nada sobre ele? Não. Você sabe alguma coisa sobre o Flávio? Sei não. Fala alguma coisa sobre a Ellen. Ela é uma mulher fantástica. Uma boa mãe. Uma boa companheira. É dedicada. Ela é aplicada. Ela é bem virtuosa. Tem muitas dádivas. Tem muitas qualidades. Como ele sabe muitas coisas sobre a Ellen. Fala sobre o Cristiano. O Cristiano. Ele é um homem de Deus. É um marido excelente. Exemplar. Tem cuidado da nossa família. Assim como o Senhor. Ele cuida da igreja. E tenho me amado. Feito o papel dele de esposo. Podem voltar, por favor. Nós só falamos com propriedade de pessoas com quem nós desenvolvemos um relacionamento. Quanto tempo casado, Cristiano e Ellen? Quatro anos de casados. Isso é tão, como disse o nosso irmão anterior, poderoso. Tão forte. Irmãos. Como eu posso falar de Jesus se eu não o conheço? Como que eu vou frutificar se eu não ando com ele? Se eu não vivo com ele? Isso é muito sério. E isso vai ressignificar totalmente a minha vida e a sua vida. E se nós estivermos ligados em Cristo, como devemos estar ligados, como devemos estar. Nós não desistiremos ao longo de 2018. Nem 19. Nem 20. Nem 21. Nem 22. Nem 23. Nem 2050. Se a prova é a Deus. Se ele não voltar e nós continuarmos vivos. Nós não desistiremos. Porque estamos frutificando nele. Ligado nele. Relacionamento com ele. Irmãos, isso é muito sério. Eu tenho levado isso nos últimos meses de uma forma tão séria. Quando Deus me convidou para alguns particulares com ele. De uma vida de intimidade. E esse é um desafio. Porque nós somos bombardeados pelo diabo. Pela mídia. Pelo mundo. Porque o mundo já é do maligno. Mas nós temos que estar protegidos na palavra. No relacionamento com Deus. E Jesus alcança esses discípulos. E é interessante que durante esses 11 quilômetros. Jesus vai expor a escritura de uma forma poderosa sobre a vida deles. E a escritura, irmãos. Tira toda e qualquer dúvida do nosso coração. Ela limpa. Ela cura. Ela sara. Tristezas. Palavras antigas. Palavras destrutivas. Memórias escravizadoras. São liberadas através da palavra de Deus. Leia. Faça um plano de leitura. Começa pelo livro. Mas não pare de ler. Não pare de meditar na palavra de Deus. Porque ela gerará a fé. Que eu e você precisamos. Para continuar no exercício da caminhada. E agora Jesus expõe. Pentateuco. Expõe todos os profetas. E chega um momento muito sério. Que é o momento da nossa vida. Que é o momento da bifurcação. Quando eu e você. Teremos que tomar decisões. Todos nós. Passamos. Já passamos. Estamos passando. Ou passaremos. Por um momento da bifurcação. A bifurcação. É quando eu e você. Teremos que decidir. E se decidir sozinho. É tão arriscado. Se decidir pelas emoções. É tão arriscado. Mas eles foram tão felizes. Eu fico pensando nesse texto. Como que Jesus. Às vezes se apresenta como estranho. Eu acho que isso tem muito a ver. É uma didática. Uma pedagogia. Para a nossa vida cristã. Porque muitas vezes. O Senhor vai se apresentar a você. Através de um estranho. E a fala de um estranho. Vai poupar. A sua vida. Quer um exemplo bíblico? Raabe. Uma estranha. E além de tudo. Prostituta cultual. Ela fala assim. Para os espias. Se escondem. Durante três dias. No monte. Para que vocês não sejam mortos. Aí. Se eu estivesse lá. Talvez não. Que agora eu conheço a palavra. Ô Raabe. Eu sou. Do staff de Josué. Você acha que eu vou te ouvir? Eu sou. Quem é você? Para me dar uma instrução. Raabe. Eu que fui. Nós dois aqui. Fomos escolhidos por Josué. Diante de tantas pessoas. Para vir fazer uma vistoria. Nessa cidade. E levar um relatório. Para ele. Agora você falar para a gente. Depois que nos esconde. Olha. Desce. E fica escondido. Três dias. Nos montes. Para que vocês não morram. Irmão. Irmãos e irmãs. Nesse ano de dois mil e dezoito. Deus. Nos dará instruções. Que virá. De boca. De pessoas. Estranhas. Você terá que ter sensibilidade em Deus. E no Espírito Santo. Para saber. Se deve seguir a instrução. Ou não. Mas não despreze. Avalie. Ore. Tome conselho. Deus. Muitas vezes. Nos dará um escape. Através. Da boca. De um estranho. Quer um exemplo? João 21. Deixa eu ver se eu não estou falando. Errado aqui. É o 21 mesmo. Que é o último capítulo. Lembra quando. Os homens voltam. Da pesca. E um estranho. Que estava meio nebuloso. Fala assim. Ô pescadores. Tem algum mantimento aí. Para você repartir comigo. Partilhar comigo. E eles. Irmãos. Será que você responderia. Para uma pessoa. Com tanta educação. Como eles responderam. Você teve uma noite inteira. De pesca. Que foi frustrada. Cansado. Sem peixe. Sem nada. Sem comida. Sem provisão. Sem dinheiro. E muitos de nós. Quando estamos sem dinheiro. Sem provisão. Nós ficamos muito mal humorado. Basta a sua empresa. Pagar para você. Deu o seu salário. E descontar. Cem reais. Quando não deveria descontar. Todo histórico. Dos últimos dez anos. Que ela pagou certinho. Você não considera. Mas aquele momento. Foi tão incrível. Que você fica mal humorado. E quer chutar os cachorros. E quer brigar com todo mundo. Pensa nos discípulos. Voltando. Eram sete discípulos. Voltando de uma pesca frustrada. E um estranho. Ainda meio nebuloso. Provável que ela ainda. Estava para amanhã. Em seu dia. Fala assim. Bom dia. Vocês tem alguma coisa aí. Para compartilhar. Se fosse eu. Que bom dia. Nada. Foi uma mal noite. Que eu tive. Que bom dia. Para você. Para mim não. Lembra de um estranho. Que pediu. Para eles. E não só pediu. O estranho. Falou assim. Agora volte. E pesque. Aleluia. Oh aleluia. Volte e pesque. Você ouviria. Você obedeceria. Uma voz de um estranho. Como este. Você voltaria a pescar. E eles voltam. Na volta. Dessa pesca. Com cento e cinquenta e três. Grandes peixes. João. Tem a revelação. Que é Jesus. Mas antes. Era um estranho. Voltar para o Irmaus. Na bifurcação. Eles chamaram Jesus. Para a mesa. Para a comunhão. Para a casa. Para ser hospedado. Para pousar. Tem algum paranaense aqui? Os paranaenses não gostam de vir para São Paulo. É difícil encontrar um paranaense. Tem lá? Vocês são paranaenses? Curitibana. Quer pousar? Que fala lá no Paraná. Vamos pousar lá em casa. Em Minas também. O Flávio. O Flávio é um mineiro de Belo Horizonte. Que já é quase paulista. Você não vai voltar para Minas Gerais não. Irmãos. Orem para ele não voltar para Minas Gerais. Que ele quer me abandonar. Não permita. Senhor. Vou pedir para Deus colocar um estranho. Nesse ano. Na sua vida. Para falar para você. Fica mais um pouco aqui. Em São Paulo. Flávio. Irmãos. E eles. Chamaram Jesus. Sabe o que é interessante aqui? Eles insistiram. Insistiram. Persistência. Persistência. Permanência. Não desistir. Por causa de um não. Seja persistente. Quando Deus te dá uma direção. Não desista. Mas se persista. Em oração. Persista no chamado. Persista no convite. Fica mais um ano. Flávio. Persista, irmãos. Persista. Como eles persistiram. Eles insistiram. Para que aquele homem estranho. Que havia compartilhado a Escritura. Fosse para a sua casa. E sentasse a sua mesa. E aqui eu quero dar um detalhe. Quem eu e você. Temos levado. Para compartilhar. Da refeição. Em nossas casas. Compartilhar a refeição. É momento de intimidade. Devemos avaliar. Quem levamos para nossas mesas. Até porque. É interessante esse texto. Essa proposta do Emmaus. Que nos faz relembrar. Salmos primeiro. Olha que interessante. Primeiro eles caminharam. Bem-aventurado o homem. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Estava caminhando com estranho. Daqui a pouco. Ele se detém. Numa bifurcação. Quando precisa tomar uma decisão. Vou para cá. Tudo bem? Ou vou para cá. Para a esquerda. Ou para a direita. É deter. E é próximo passo. Eles levam Jesus para a sua casa. E depois eles estão na mesa. Onde eles vão sentar. Para fazer a refeição. Lembrou da dinâmica do salmo primeiro? Andar. Deter. Sentar. Com quem que nós estamos andando? Quais as esquinas que nós estamos nos detendo e parando? E em quais mesas nós estamos assentando? E trazendo-nos uma proposta hoje. Onde a sexualidade é muito liberada. A gente inverte essa proposta. A gente já leva as pessoas para a cama. Sem antes a conhecê-la. E quais são os resultados? Terríveis. Marcas emocionais. Tristezas. Angústia. Perdas. Rompimentos. Mas esses homens foram muito felizes de chamar Jesus para assentar a mesa. E é um texto muito rico. Cada dia que eu leio essa palavra, eu fico mais impressionado com ela. Esse que eu já falei para vocês. Andar. Deter. E assentar a mesa. São três níveis de relacionamentos. Que nós podemos construir. E a nossa vida se dá através de relacionamento. Porque nós somos seres relacionais. A própria palavra de Deus no início do Gênesis falou. Você não é bom que um homem ande só. Nós precisamos do outro. Ou não é bom que um homem esteja só. E as vezes nós entendemos essa palavra. Só pelo aspecto conjugal. E não é só esse aspecto. É o aspecto relacional. Nós necessitamos um do outro. Nós somos interdependentes. Aquilo que não tenho. Sabe onde está? No Flávio. Na pastora Renata. Na pastora Nádia. No Cristiano. Na Ellen. E Deus faz isso de propósito. Porque se nós achamos que somos o máximo. Com alguns dons que nós recebemos. Não. Estou de boa. Deus me revela todas as coisas. Que isso garoto. Revela nada. Revela nada. Quer um exemplo bíblico? Lembra Daniel. Daniel orava três vezes ao dia. Três vezes ao dia. E na crise do rei. Daniel capítulo 2. Quando o rei havia sonhado. Nem lembrava o sonho. Nem tão pouco a interpretação. Daniel perde tempo para o rei. E vai para casa. E chegando em casa. Ele compartilha a sua necessidade. A sua dificuldade. Com três amigos. Se Daniel fosse um homem não sábio. O pré-potente. Ele fala assim. Eu. Além de tudo. Além de orar direto para Deus. Ainda vou fazer um acordo com o rei. Ó rei. Até dou a resposta para você. Desde que você mata todos os sábios. Mas Daniel como homem sábio. Ele sabia que precisava pedir a intercessão. Para pessoas da sua confiança. Que Deus nos dê essa sensibilidade irmãos. Alguns momentos Deus responderá direto para você. Mas não sendo todos. Alguns momentos Deus vai fazer com que você dependa do outro. Para receber a resposta de Deus. Para que você possa frutificar. Para que eu possa frutificar. E além de tudo. Permanecer humilde. Porque nós precisamos um do outro. Deus nos deu ministério limitado de propósito. Deus não deu ministério completo para ninguém. Se você achava que você foi o privilegiado por Deus. De receber todas as revelações. Leia do engano. Não existe essa pessoa na face do mundo. Não existe. Todos nós somos limitados de propósito. Para que seja gerado em nós. A interdependência. A necessidade do outro. De poder caminhar com o outro. De poder chorar com o outro. De poder se alegrar com o outro. De poder pedir ajuda ao outro. E é interessante que Jesus aqui. Para nós líderes. Líderes de pequenos grupos e pastores. E você que deseja a liderança. Jesus não abandonou. O derjetores. E sabe o que eu falo? Que bom que ele foi embora. Não está aguentando mais aquela pessoa. Alguns eu sei que vão ser livramento de Deus. Mas não são todos. Não são todos. Quantas pessoas que talvez partilharam aqui. Começaram janeiro de 2017 com vocês. E hoje não estão mais. E aí? Como que a gente pode repensar sobre isso? É difícil. Porque eu sou um pastor de uma pequena igreja. E acontece comigo isso. E eu falo. Vou atrás. Vou deixar para lá. Senhor, mas acho que era um livramento de Deus. Aquela pessoa ter ido embora. Que era tão difícil. Sabe que a gente precisa pedir a Deus. A repriorizar. A expectativa. E as motivações. Dos nossos corações. Porque de repente pode ter sido como um desses dois. Do caminho de Emmaus. Que estava com a expectativa errada. Acerca do reino de Cristo. Mas agora eles foram encontrados por Cristo. E uma coisa que é impressionante. Que eu gosto desse texto. Essa tem várias lições. Que Jesus não abandona desertores. Eu abandono. E ainda falam assim. Graças a Deus. Que foi embora. Mas às vezes é uma fala. Muito presunçosa da nossa parte. Por isso que é bom ter essa sensibilidade em Deus. Para saber quem são as pessoas. Que nós precisamos. Buscar. Ir atrás. E olha que impressionante. Porque era o dia da ressurreição. Na agenda de Jesus. Ele colocou como prioridade. Buscar dois desistentes. Tinha onze principais em Jerusalém. Mas já estavam seguros. E Jesus vai atrás de dois desertores. E eu quero abrir um parênteses aqui nessa parte. Quando ele. Jesus. Ele pega. Eu ia até trazer um pão. Mas acabei não comprando o pão. Mas vou pegar a maçã. Como se fosse um pão. Imagina que é um pão aqui. Você é crente. Pode usar a sua. Mentalidade fértil. Né. Olha. É um pão. Jesus pega o pão. E eu fiquei pensando. Por que Jesus pegou o pão. Se ele era o visitante. Quem era Jesus aí. Eu não sei se aí. Eu não estudei a cultura judaica. Se você tiver conhecimento. Eu me ajudo. Pode até expressar agora. Porque no momento. Um visitante. O dono da casa. O antitrião. Que vai fazer. A questão da alimentação. Mas ali eles colocaram o pão. Na mão de Jesus. E Jesus levantou o pão. Deu graça. O partiu. E entregou para eles. Nesse levantar do pão. Em dar graças. E partir. Eles reconheceram. Que era Jesus. E nesse ponto. Eu quero que vocês reflitam comigo. Quem que levantava. O pão. Para a sua casa. Exemplo. Eu sou o provedor da casa. Então eu que levanto. E reparto. Só que por um período da minha vida. Fiquei desempregado. Pastora Renata. E a Miriam. Foi a provedora lá de casa. Estou casada há 20 anos. Farei 21 anos em setembro. Tem uma filha de 14 anos. Giovana. Que eu coloquei como. O nome dela. Que é presente. Ou dádiva de Deus. E depois em 2008. Quando era a minha crise. Ministerial. Que envolvia finanças. Nasceu o Eduardo. E eu coloquei o nome dele de Eduardo. Que é aquele que guarda a herança. Olha como interessante. As nossas estações. Faz com que a gente. Tome decisões. Até para dar nome aos filhos. Um período da minha vida. Eu fiquei desempregado. Flávio. E a Miriam. Foi a provedora de casa. Então quem levantava o pão. E partia. Era a Miriam. E olha aqui para um homem. Ter a sua mulher. Ganhando mais do que ele. Ou sendo a provedora. Isso traz uma impotência tão grande. Em nossos corações. Por isso. Aqui em casa. Quem deve levantar o pão. E partir. É Jesus. Porque dessa forma. Descaracteriza todo preconceito. E toda altivez. De falar. Eu sou o chefe aqui nessa casa. Eu sou o dono dessa casa. Quantas mulheres hoje. Infelizmente. Ganham mais que seus maridos. E elas assumiram posições. De poder. E de decisões. Que não são delas. A Bíblia com isso. Não é que eu estou com uma concepção machista não. Porque na verdade. É o concordar. É o acordar. É estar de acordo. É o consenso. Isso é tão sério irmãos. Que até para você. Ofertar para um profeta. Você precisa perguntar para o seu marido. Se é bom ou não. Lembra da Sondamita? Quando ele construiu um puxadinho para Eliseu. E falou assim. Eu pensei. Em construir para esse homem. Um puxadinho. Depois que eu acompanhei. O testemunho. E o caráter dele. Primeiro levou. Visualizou os testemunhos de Eliseu. E o seu caráter. Depois trouxe ele para a mesa. E começou a compartilhar refeições. Até interessante esse texto. Porque. Não sei se você já pensou sobre isso. Quantos anos. Profeta Eliseu. Pastoreou. A família da Sondamita. Quem pode chutar. Quem quer chutar. Arriscar o número. Seis. Tem mais aí. Pode subir esse número. No mínimo 20 anos. Primeira proposta foi social. O garoto nasceu. Entre 11 e 12 anos. O garoto teve uma grande dor de cabeça. Faleceu. Eliseu. Usado por Deus. Ressuscita o menino. Depois Eliseu. Dá uma instrução para a mulher. Fica 7 anos fora da cidade. Que vai ter uma crise financeira e econômica. 20 anos. Um profeta. Pastoreando uma família. E a gente quer. Desenvolver relacionamentos de liderança. E frutificação. Em 3 meses. Não vai conseguir. Liderança. É muito difícil falar sobre isso. Mas é uma verdade. É uma questão de décadas. De acompanhar a história. De conhecer. Assim como o casamento. Da Ellen. Do Cristiano. Já duram 4 anos. Para vocês se conhecerem mais. Vocês têm que permanecer firmes nesse propósito. E no empenho da palavra que Deus deu. E eu não vou. E eu não vou garantir para vocês. Que nesse caminho. Vai vir vozes estranhas. Quereram destruir o seu relacionamento. Mas você só pode ouvir uma voz. Que é a voz de Deus. E a voz do seu cônjuge. Que todo relacionamento. Pode ser rompido. E quebrado. Por uma terceira voz. Como aconteceu lá no Gênesis. Mas que eu e você. Possamos entender. A sensibilidade. E a voz de Deus. Para investir. Para frutificar. No relacionamento. Que Deus colocou. Sobre a sua vida. E começa lá em casa. Lá em casa. Como testemunho. Como exemplo. Que Deus nos levante. Como famílias fortes. Famílias que vão frutificar. E que o Senhor possa. As pessoas possam olhar para nós. Fala assim. Que exemplo. Quem que você tem. Fala assim. Eu tenho Cristo. Eu tenho aquele que levanta o pão. Que dá graça. E que reparte. E serve. Isso é tão importante. Irmãos e irmãs. Que eu quero abrir um parênteses aqui. Eu já falei. Mas acabei não abrindo. E quero ir lá para João 6. Quando um garoto. Anônimo. Estranho. Percebe uma necessidade. De 5 mil homens. E ali Jesus faz um desafio com seus discípulos. Felipe. Tem pão. Foi Felipe ou foi André? E agora? Quem me ajuda? Felipe. Obrigado. Felipe tem pão para 5 mil pessoas. O Jesus. Só tem 200 denários no caixa. Caixa transparente. E aí eles encontram. André. Encontra um garoto. Aí a coisa minha não está na Bíblia. Imagino que ele estava atrás de algum arbusto. Pronto para comer o seu lanche da tarde. 5 pães. E 2 peixes. Para um garoto. É moleza. Eu já fui garoto. E já comi 5 pães. Tem gente que ainda continua comendo 5 pães. Não coma mais 5 pães. Que faz muito mal. E o garoto está escondido assim. André. Garoto. O que você está fazendo aí? Isso é para a minha conta. Não. Vou comer meu lanche da tarde. Não. Preste esse pão para mim. Essa provisão para mim. E aquele garoto. De forma corajosa. Colocou aquela provisão. Na mão do discípulo. Que foi para a mão de Jesus. E Jesus deu graça. E partiu. E distribuiu para os discípulos. Mas não mais para a mão do garoto. Mas para a mão da multidão. No conceito da frutificação. Guarde bem isso. Aquele garoto nunca passou pela mente dele. Que uma pequena semente. Em uma pequena mão. Em questão de horas. Estaria sendo distribuídas. Em milhares. De mãos. Vou repetir. Uma pequena semente. Numa pequena mão. Nas mãos de Cristo. O garoto nunca imaginou. Que em questão de horas. Aquelas sementes. Seriam frutificadas. Seriam bênçãos. Nas mãos de milhares. De pessoas. Então irmão e irmã. Não desdenha. Da pequena semente. Que Deus já colocou. Sobre as suas mãos. Não desdenha. Mas sempre. Coloque essa semente. Nas mãos de Cristo. Porque não adianta ser uma grande semente. Fora das mãos de Cristo. Ela não frutificará. Mas uma pequena semente. Mesmo de uma pequena mão. Quando é transferida para Cristo. Quando volta. Ela sacia. Ela abençoa. Ela traz saúde. Há milhares. Há milhares. E milhares. De pessoas. E nenhum de nós. Aqui nesta tarde. Estamos com as mãos vazias. Porque você já recebeu. Nem que seja uma pequena semente. Da parte de Deus. E frutifique. Através dessa semente. Coloque nas mãos de Cristo. E ele dará. O crescimento. Pois essa é a responsabilidade dele. Não é minha. Não é sua. Não fique desesperado. Não fique desesperado. Do crescimento. Mas. Descanse em Deus. Porque. Ele que é o dono. Ele que é o nosso dono. Ele que é o dono da igreja. É ele que dará. O crescimento. Necessário. Naquilo que nós precisamos. E necessitamos. Pois a igreja é dele. Nós somos dele. A semente vem dele. E a semente volta para ele. Ou você que plantou alguma coisa. Nós somos uma geração. Urbana. Que não dá valor a sementes. Porque a gente come as frutas. E joga as suas sementes fora. Mas alguém que veio da roça aqui. Alguém que veio da zona rural. Sabe qual é o valor de uma semente. Em nome de Jesus. Que nesta tarde. O Senhor possa. Nos guardar. E se você. Já pensou em desistir. Sabe o que você faz. Coloca suas frustrações. Sobre Cristo. Confesse a ele. Gente. Jesus quer nos ouvir. Tranque o seu quarto. Tranque a sua porta do quarto. Não fique colocando nas redes sociais. Eu evito demais. Se eu encontrar alguma na minha. Você pode me chamar a atenção. Mas a gente coloca lá no Facebook. Sentindo-se frustrado. Sentindo-se decepcionado. Como se o Facebook. Vai trazer a salvação para você. Só vão rir da sua cara. Algum. Mais ou menos amigo. Vai perguntar. O que foi que aconteceu Flávio? O que está acontecendo com você? Posso te ajudar? Não estou dizendo que não ajude. Mas sabe qual é a proposta bíblica para isso? Abre a porta do seu quarto. Feche a porta do seu quarto. E conte. Para Jesus. Tinha uma canção antiga. Que cantava até nos velórios. Que assim. Conte para Jesus. Onde era a sua dor. Ele te... Não é só a canção antiga que não. Glória a Deus. Lembra dessa canção? Os irmãos que lembram. Nós somos da velha guarda. Do século passado. O Flávio Rissa também sabe. Não sabe. Vem para cá. Irmãos. Conte para Jesus. As suas decepções. No seu quarto. Em secreto. E o Deus. Que te vê. Em secreto. Te responderá. Sabe por quê? Nesse 2018. Vai chegar o momento. Na bifurcação da nossa vida. Onde teremos que tomar decisão. Mas sabe o que você deve fazer sempre? Convide Jesus. Para entrar. Não fique fora. Não deixe Jesus de fora. Não deixe Jesus de fora. Convide Jesus. Para entrar. Fala. Jesus. A casa é tua. A provisão é tua. Isso é teu. Tudo isso é teu. Eu sou só um administrador. Um mordomo. Mas tudo é teu. A minha vida é tua. Eu pertenço a ti. Toma conta. Me ajuda. Me direciona. Me anima Senhor. Coloque as pessoas necessárias. Mesmo um estranho. Para me dar uma palavra diretiva. Uma instrução. Para que a minha vida seja redirecionada a ti. Em nome de Jesus. E agora. É interessante esse texto. Que lá no versículo inicial. Eles voltam de dia. Para Emmaú. 11 quilômetros. Estava de dia. No clima. Mas os seus corações estavam escuros. Estavam perturbados. Estavam cheios de amargura. Estavam cheios de tristeza. E depois que revelado o Cristo. Eles voltam à noite. Para Jerusalém. Irmão. Voltar à noite para Jerusalém. Numa época que não existia lâmpada. Nem telefone celular. Que você poderia usar lanterna. O meu não consegui ligar aqui. Não existia isso. Só que irmãos. Quando a palavra diz. Que as trevas. As trevas. Para Cristo. Eles voltam à noite. Mas o coração não está mais em trevas. Porque o Cristo. Já viu. Seu. E sabe o que eu aprendo com isso. Irmãos e irmãs. Não é o tempo de caminhada. No evangelho. Mas é a qualidade. Da caminhada. No evangelho. Nós estamos vivendo na nossa igreja. Eu estou até com a pulseira aqui. Acabou não aparecendo. Então não preciso explicar para vocês. O Submersos. Que é um encontro nacional de jovens do Brasil inteiro. Lá na igreja do Jacuí. Começou sexta, sábado, domingo. Até termina hoje à noite. E aí eu quero ir lá. Foi uma proposta para nós. Que eu quero refazer aqui também. Quais são os seus marcos com Cristo? Eu creio que na cabeça desses dois discípulos. Nunca mais. Aqueles 11 quilômetros. Saíram da sua mente. Quando foi o seu encontro com Cristo? No batismo? No dia que você aceitou Jesus? No dia que você foi batizado no Espírito Santo? Quando foi? Sabe por que irmãos? Isso é memorial. Não podemos esquecer os nossos memoriais. Isso é memorial. Com certeza absoluta. Aqueles dois discípulos nunca mais esqueceram aqueles 11 quilômetros de volta. E agora eles estão voltando para Jerusalém. 11 quilômetros. O que será que eles estavam compartilhando agora nesse caminho de volta? O que nós vamos compartilhar nos próximos 11 meses? Quando você estiver propenso a falar aquilo que não pertence a Cristo, peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda a alguém de confiança para você repriorizar, redirecionar a sua vida cristã. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar o Flávio para me ajudar aqui para a gente cantar uma canção. Por favor, meu amigo Flávio Teodoro. Um abraço. Um abraço. Um abraço.